Bom dia, senhor presidente Flávio Cassina, senhoras vereadoras, senhores vereadores, a plateia que nos acompanha aqui, meu respeito também aqui aos procuradores de defesa, senhora Cássia, senhor Vinícius e a todas as pessoas que aqui estão trabalhando dentro de servidores e todos nós, toda a equipe que está aqui há mais de 46 horas de trabalho ininterruptas. Eu gostaria de começar dizendo que ninguém gostaria de estar passando por isso e a gente quando se elege vereador nunca imagina que vai estar numa situação como nós estamos vivenciando hoje. Antes de começar a minha fala, meu amigo, colega, vereador, velocino, ex, eu faço referência a sua fala, porque com a sua fala poderíamos encerrar essa sessão de hoje que estaríamos todos nós contemplados. Eu vi aqui, meu colega, vereadores chorando, eu vi as pessoas da plateia chorando, eu vi jornalistas chorando, eu vi nossos assessores, inclusive a minha assessora aqui chorando, porque o senhor falou com emoção, falou com coração e nos representou de forma extraordinária. Faço menção ainda que fomos colegas subprefeitos na gestão passada e nunca tinham sido eleitos três vereadores numa única gestão. Se não me falha a memória, no máximo um. E faço referência, Bressan, a nossa colega, vereadora Gladys Friço, ficam nossos sentimentos a ela e tenho certeza que ela gostaria de estar aqui com nós. Então, se nós encerrássemos a sessão com a sua fala, estaríamos todos contemplados. Eu recebi mensagem de agricultores, quando o senhor falava, dizendo que se sentiam representados pela sua fala. Então, meus parabéns e eu também me sinto representado. Faço, começo aqui fazendo uma reflexão. Em 2017, o senhor Daniel Guerra assumiu a prefeitura de Caxias do Sul, na segunda maior cidade do estado do Rio Grande do Sul, no segundo maior PIB do estado, perdendo apenas para a capital Porto Alegre. Município que é referência e liderança para mais de 50 municípios do seu entorno. A Caxias do Sul da indústria, que é o segundo maior polo metal mecânico deste país. A Caxias do agronegócio, que tem o maior PIB agrícola do estado do Rio Grande do Sul. A nossa Caxias do comércio pujante. A Caxias da festa nacional da uva, nosso grande orgulho. A Caxias, meu colega vereador Toigo, de um turismo promissor. E o senhor Daniel Guerra foi eleito com uma votação histórica em Caxias do Sul, com uma oportunidade de ouro para fazer um trabalho brilhante. E tenho certeza de que quem vota numa pessoa sempre vota com a intenção de acertar, de que vai ser o melhor para a cidade. Ninguém vota numa pessoa querendo que ela faça o mal para o seu município, para o seu estado e para o seu país. Quando alguém ganha uma eleição, seja lá quem for, a maior torcida de todos é para que este que está no poder faça um bom trabalho. Afinal de contas, todos nós somos passageiros. Somos passageiros enquanto vereadores. Somos passageiros enquanto políticos. Somos passageiros nessa vida em que vivemos. tudo passa. E eu nessa tribuna, no início do mandato, desejei isso tudo de boa sorte, de bom trabalho ao prefeito Daniel Guerra e que fizesse uma grande gestão e que todos nós se sentiríamos contemplados com isso. E quando eu falo da gestão do prefeito, eu não estou pessoalizando a nenhum secretário, a nenhum CC, mas sim a esse governo, ao governo do Guerra, que eu particularmente sentiria vergonha de participar. E se eu fosse convidado para participar desse governo, eu pediria para sair. Porque quem tem vergonha na cara não fica num governo desses, que não representa nenhum setor da nossa sociedade. É com tristeza que eu falo das coisas que vêm acontecendo na nossa cidade. E eu inicio com a burocracia. Caxias do Sul tem sido a terra da burocracia. Lugar engessado e que nada pode, que nada acontece. E o pior é que isso está acontecendo em todos os setores da sociedade, não é em um ou outro. Seja na construção civil, seja nos loteamentos, na liberação de alvarás, e esses em especial, os alvarás, se tornaram uma grande novela no município de Caxias do Sul. Ao ponto dos escritórios de contabilidade falarem aos seus clientes para não fazerem alterações simples contratuais, senão não conseguiriam renovação, renovação não alvará novo, nem no município de Caxias do Sul. Chegou a ser votada uma lei aqui nessa cidade, de autoria do Adilói e do Ues, que apoiamos totalmente para facilitar os empreendedores conseguirem seus alvarás e poderem trabalhar. Vejam a ironia. Caxias, que é a terra do trabalho, reconhecida nacionalmente por isso, não deixa as pessoas trabalharem e dificulta a tudo e em todos os momentos. Burocracia também nas licenças ambientais, que tem que mudar com urgência. Chegamos a fazer um grupo de trabalho no presente ano, através da Comissão da Agricultura, para tratar desse assunto e buscar soluções na legislação. Que sabemos que temos limitações de não fazer leis acima da estadual e da federal. Mas eu me pergunto, por que tantos municípios da nossa região conseguem trabalhar isso de forma harmônica, conseguem, com as mesmas leis, incentivar ao produtor rural. Diga-se de passagem, nessa área tem uma parte que funciona e funciona muito bem. As multas exorbitantes que estão recebendo os nossos produtores rurais. Cada vez mais na nossa cidade nós vemos as placas de aluga-se e de vende-se. Cada vez mais no centro e nos bairros são mais lugares à disposição para ninguém, porque ninguém quer empreender em Caxias do Sul. Força da Cunha, Farropilha, São Marcos estão rindo à toa. É perto e é melhor de trabalhar do que Caxias do Sul. Pouco de bom senso não faz mal a ninguém. Passo agora para a nossa zona rural do município, para o nosso pujante interior, meu colega vereador Ues, Bandeira, Alceu Tomé, que sem dúvida é um orgulho para todos, toda a Caxias do Sul. Nós que temos posto de maior PIB agrícola do Estado, maiores produtores de hortifruti e grangeiros, que produzimos de tudo aqui, tanto na agricultura como na criação de animais, que temos as nossas agroindústrias, há também as agroindústrias e os nossos feirantes. Quem não lembra dessas polêmicas que vivemos e ainda estamos vivendo? Quantas agroindústrias fecharam o nosso município? Quantos feirantes humildes ficaram doentes devido a toda essa pressão? Pessoas simples e que deveriam ter o apoio do poder público e o bom senso quando tiveram justamente o oposto. Ainda no interior, e aí faço menção à nossa equipe de trabalho do passado, nosso agricultor foi humilhado por essa administração. Nem subprefeitos das comunidades foi possível ter. Para arrumar uma simples estrada, para escoar uma produção, a resposta dada ao nosso produtor foi, liga no Alô Caxias. Imaginem só o transtorno que isso acontece. Quem sabe da realidade é quem está lá, quem está próximo. Então, ao invés de descentralizar, como prometia o prefeito, cada vez um governo mais centralizador e que tudo passa exclusivamente pelas suas mãos. A única coisa que está em andamento são as faltas. Que esse recurso estava liberado desde 2017, mas para dizer que foi ele que fez e para praticar a velha política, começou agora, nesse ano, um ano antes da próxima eleição. No interior e nos bairros, nem apoio do policiamento comunitário mais tivemos com essa administração. Falo agora de mais um ponto, que são as parcerias com entidades. A prefeitura não consegue fazer sozinha tudo o que precisa na cidade. É bom que existam entidades parceiras para isso. Seja na assistência aos mais necessitados, seja na área da cultura, na área do esporte. E diga-se de passagem que nessas duas áreas, cultura e esporte, os projetos foram a quase zero. Cito dois exemplos de entidades que são amigas de Caxias e de que o Executivo não quis a sua ajuda. Cito duas de centenas que aconteceram e ainda estão acontecendo. Uma delas foi mencionada já pelo vereador Friço Ascav, do Motocross. Uma área em que a entidade cuida, promove, reforma, fomenta o esporte e se torna o lazer de milhares de pessoas. Mas para isso não serve para o município. Melhor tirar a área e deixar parada sem nenhuma utilização. Outro exemplo que tanto lutamos e que aprovamos um projeto nesta casa, a Agápia, da pesca esportiva, que realiza um trabalho social que ajuda na limpeza e cuida das barragens do município de Caxias do Sul, que atua na soltura de peixes em arroios, que fomenta o esporte, que teve até por parte do Executivo uma judicialização de um projeto nosso, através de uma adim, para não promover quatro eventos durante o ano nas barragens. Eventos sem poluição, sem custo, com ações sociais, fomenta o turismo de pesca. E aí eu me reporto ao vereador Fiusa pela sua fala aqui. É óbvio que nenhum governo vai conseguir fazer de tudo. Ninguém é Deus para fazer um governo e que faça tudo. Mas deixe as pessoas trabalhar, aceite ajuda, aceite parcerias, trabalhe para as pessoas de verdade. Gostaria de fazer uma outra menção que é inadmissível e que tem pesado muito nas decisões desta casa. A proibição por parte do prefeito Daniel Guerra, na sua equipe de secretários, subprefeitos, entre outros, de receber aos vereadores, de receber aos deputados, receber aos presidentes de bairro, receber a comunidade em geral que é representada por esses e tantos outros. Se justamente o papel do agente público é receber as pessoas e buscar o máximo de soluções possíveis, e não todas, porque sabemos que isso é impossível. Nem a imprensa o senhor prefeito respeitou e nem a eles atende para dar as justificativas e para conversar sobre a cidade. Outra menção que eu faço é quando os vetos de todo tipo de projetos, até dos mais simples, e nem conversar sobre esses projetos, o dito gestor quis fazer com os vereadores e com a sociedade caxiense. Aí o vereador Fiusa me fala que, em humildade e diálogo, vai querer fazer isso no último ano. Três anos e não conversou com ninguém, agora vai querer no último ano com que uma pessoa prepotente tenha humildade e diálogo. Isso aí pode encontrar para outro. Nós que conhecemos não compramos mais. O Daniel conseguiu ainda um fato inédito de brigar com todos os setores da sociedade, de conseguir antepatia de todos os setores da nossa sociedade caxiense. Falo ainda de forma rápida, porque o tempo está no fim, da nossa festa maior, a Festa da Uva, o símbolo de Caxias do Sul, que pudemos presenciar um verdadeiro desastre na última eleição. Além da festa, cito o Parque Mário Bernardino Ramos, gentil Carraro que teve na presidência, mais conhecido como Pavilhões da Festa da Uva, que achei que ao iniciar o governo, a retirada de entidades e pessoas das réplicas poderia ser um esboço de uma revitalização, de um projeto de concessão, profissionalização, que eu defendo isso e acho um bom caminho. Que nada, foi só fogo de palha, colocou todo mundo para fora e não fez nada nos três anos. Até com os cavalos, essa administração quis complicar, quis tirar dos entornos das barragens, por birra política, ao antigo prefeito, ao seu Barbosa Velho, que gosta desses animais. Então, até por birra a outros se trabalha nessa cidade. Cito ainda uma situação incômoda, em que o discurso para tudo dessa administração é que está em estudo. Aquela situação está em estudo. Até mesmo usaram isso para justificar o não encaminhamento do projeto, vereador Felipe, de Caxias ingressar na região metropolitana. O secretário Emílio passou um vexame na frente de prefeitos de toda a região, dizendo que estava estudando se era interessante participar da região metropolitana, que é o projeto de um ex-vereador dessa casa, enquanto deputado, vereador Vinícius. Então, isso é um deboche com a sociedade. Somos a liderança natural da região, e até isso o prefeito nos fez perder, pois hoje o Caxias do Sul é motivo de piada. O prefeito que finge viver numa ilha, que não conversa com outros municípios. O Rio Grande do Sul, que parece ter aprendido um pouco com o Nordeste e se unir à bancada gaúcha e o Parlamento em causas comuns, em obras de interesse coletivo, isso tem dado certo e nós aqui em Caxias do Sul não vamos ao encontro disso. Aquele que prometeu a nova política, tem praticado a mais velha política que pode exercer no mundo. Poderia ter falado de inúmeras promessas que foram feitas, campanhas, como a contratação por currículo, que já caiu por terra, como construção de UBS, escolas verticais, 10 estações de transborda, tantas outras. Mas como cobrar isso se não faz nem o mais básico do básico do básico? Talvez para alguns esteja boa essa administração, para quem não precisa de nenhum serviço público básico, como saúde e educação, para quem mais precisa, assistência por parte do poder público, para quem quer empreender e não consegue um alvará, para quem precisa de um patrulhamento, de uma estrada para escoar sua produção e não consegue, para quem não precisa de nenhum serviço público e ainda acredita no discurso fácil do Daniel, talvez essa administração esteja boa. Tinha mais coisas para falar, presidente, mas paro por aqui devido ao tempo e sem dúvida acompanharai o relatório da comissão por quem parabeniza o trabalho. Obrigado.